2021 está chegando ao fim. Tivemos muitos jogos bons neste ano, sorrimos, choramos e nos divertimos muito jogando videogame. Eu sou o Marcelo Quintanilla e dessa vez estamos trazendo uma lista com os 10 melhores jogos de 2021. Na nossa opinião, é claro. E vale dizer que todos os jogos listados tem review aqui no canal, hein? Como sempre, os jogos estarão ordenados por ordem de lançamento. Então, bora pro vídeo. No dia 26 de março, tivemos desenvolvido e publicado pela Capcom exclusivamente para o Nintendo Switch, Monster Hunter Rise é da tão amada franquia de caçadores de monstros e foi um dos maiores lançamentos do ano para donos do Switch. A gameplay e o foco do game não fogem muito do que já estamos habituados, mas com algumas adições, como por exemplo os nossos companheiros palamutes, que usamos em batalha ou como montaria para atravessar os vastos mapas. Também tivemos os cabincetos, que aumentam muita mobilidade e acrescentam combos com as diversas armas. O jogo vem recebendo diversas atualizações ao longo dos meses e o game ganhará a versão para PC em 2022 e também a DLC Sunbreak. O jogo do ano, eleito pela The Game Awards, chegou também no dia 26 de março. Desenvolvido pela Raze Light e publicado pela EA para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S e X, It Takes Two é do mesmo estúdio responsável por A Way Out e vem na mesma pegada do jogo co-op com tela dividida. Dessa vez, controlamos os bonecos Cody e May, que representam o pai de uma garotinha chamada Rosie. Seus pais estão prestes a se separar, então Rosie cria dois bonecos para representá-los, que magicamente ganham vida em um mundo fantástico. Vale dizer que se você quiser jogar com um amigo, basta que um de vocês compre um jogo e o outro poderá jogar junto gratuitamente. Esse é daquele tipo de jogo que vai te surpreender a cada mudança de mecânica. Certamente um dos melhores jogos cooperativos que já jogamos, é simplesmente fantástico. No dia 30 de abril, desenvolvido pela Housemarque e publicado pela Sony exclusivamente para o Playstation 5, Returnal te coloca no papel de Selene, uma astronauta que sofreu um acidente e caiu em um planeta misterioso. Nesse planeta, ela ficou presa em um loop temporal, onde sempre que ela morre, ela retorna pouco antes de sua nave cair. Com um combate frenético em terceira pessoa e uma pegada bem roguelite, toda vez que você morre, a estrutura do planeta muda completamente e seu objetivo é escapar dele e finalmente encerrar esse pesadelo. Tecnicamente, ele é lindíssimo, mas se preparem, pois é bem difícil. No dia 7 de maio, desenvolvido e publicado pela Capcom para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series S e X, Resident Evil Village é o oitavo título da série principal desta franquia de survival horror tão amada por todos. Seus eventos ocorrem alguns anos após Resident Evil 7 e temos novamente Ethan Withers como protagonista. Ethan está vivendo tranquilamente com sua esposa Mia, até que tudo muda após a influência de Chris Redfield, personagem já conhecida da série. A visão em primeira pessoa segue como no game anterior e teremos até a presença de um mercador, que lembra bastante o de Resident Evil 4. Novas criaturas e vilões também nos foram apresentados. A história é bem envolvente e temos bons momentos de terror, certamente um dos melhores games da franquia. Em 11 de junho, tivemos desenvolvido pela Insomaniac Games e publicado pela Sony exclusivamente para Playstation 5, Ratchet & Clank e Rift Apart já é o décimo jogo desta franquia. Aqui seguimos a história dos dois personagens já conhecidos de sempre e mais uma nova, a Ravage, tão carismática quanto Ratchet. Sua gameplay é em terceira pessoa e funciona como um game de plataforma com combate com uma variedade de armas. O SSD do Playstation 5 auxilia nos rápidos loads ao trocar de cenários através de fendas na realidade. A jogabilidade está bem fluida e a qualidade gráfica está digna de filmes da Pixar. No dia 25 de agosto, desenvolvido pela Double Fine e publicado pela Xbox Game Studios para PC, Xbox One e Playstation 4, Psychonauts 2 é um jogo de plataforma que vai te fazer viajar pela psique humana. Controlamos RAS, um psiconauta graduado com poderes psíquicos e que entra na mente de outras pessoas. Aqui você encontrará os mais loucos cenários e com a ajuda de poderes igualmente loucos, você precisará superar diversos obstáculos. Cada fase é uma explosão de criatividade muito diferente de qualquer viagem que você possa imaginar. Além de uma jogabilidade muito boa, o game ainda surpreende ao tocarem em assuntos sensíveis no decorrer da história. Em 14 de setembro, desenvolvido pela Arkane Studios e publicado pela Bethesda para PC e Playstation 5, Deathloop é um game de ação e aventura onde controlamos o assassino Colt, que é incumbido de eliminar oito alvos em uma ilha que está presa em um loop temporal. Se ele morrer, o loop é reiniciado. Além disso, temos a opção de assumir o papel de Juliana, uma agente que tem a missão de impedir Colt. O jogo conta com a opção de multiplayer podendo entrar utilizando a Juliana em games de outros jogadores. Tecnicamente falando, o game é impecável e a gameplay é uma das melhores que podemos encontrar em um FPS hoje, unindo muito tiroteio com poderes. A história também vai te surpreender com alguns plot twists do início até o fim. No dia 8 de outubro, desenvolvido pela Mercury Steam em parceria com a Nintendo e publicado pela Nintendo exclusivamente para o Nintendo Switch, tivemos o Metroid Dread, este que é mais um game desta série que ajudou a cunhar o termo Metroidvania. Novamente estamos na pele da caçadora de recompensas Samus Aran, que acaba presa em um planeta após investigar uma misteriosa transmissão. Com certeza não só um destaque deste ano para o Nintendo Switch, como também um dos melhores games que já passou pela plataforma. Metroid teve seu retorno merecido e que com certeza serviu de porta de entrada na série para muitos jogadores. Com gameplay fina e ação empolgante, Metroid Dread já é considerado o melhor jogo 2D da série. No dia 9 de novembro, desenvolvido pela Playground Games e pela Turn 10 Studios e publicado pela Xbox Game Studios para PC, Xbox One e Xbox Series S e X, inclusive estando no Game Pass, Forza Horizon 5 é um dos grandes títulos das plataformas Microsoft deste ano. Este que é a sequência de um dos jogos de corrida mais aclamados dos últimos anos já foi um sucesso. O jogo é ambientado em um cenário fictício do México e está com um visual incrível. Forza Horizon 5 alcançou uma incrível marca de 10 milhões de jogadores em sua primeira semana e se torna obrigatório para amantes de jogos de corrida. No final do ano, em 8 de dezembro, desenvolvido pela 343 Industries e publicado pela Xbox Game Studios para PC, Xbox One e Xbox Series S e X, incluído no Game Pass, Halo Infinite é o sexto título da série principal desta que é uma das maiores franquias de FPS do mundo dos games. Nosso protagonista Master Chief retorna, dessa vez em mapas mais abertos e com algumas novidades, como a mecânica de grappling hook. Podemos dizer que a inclusão de um mundo aberto e mais algumas mecânicas fez muito bem a série. Talvez seja o caminho para os próximos games. Halo Infinite fecha o ano para a família Xbox com chave de ouro. Importante ressaltar que o modo multiplayer é gratuito e pode ser jogado por todos. Pessoal, se gostaram desse vídeo, deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais notificações de vídeos como esse. Nos sigam também na twitch.tv barra os caras que jogam. Se precisar comprar alguma coisa na Amazon, compre através dos nossos links aqui embaixo, que não afeta em nada o valor para vocês, mas ajuda a gente pra caramba. E também acesse o nosso parceiro hospicionerd.com.br, porque tem muita coisa bacana por lá. Pessoal, valeu, até a próxima. Tchau! Tchau!